1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Estuda, hein? Vai, Brasil! Vai! 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 Parou, parou! Vai! 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 Ajeita aí, porra! Dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe! Bora! Bora! Bora, parou! Ajeita aí, porra! Diga os locos, parou! Ei! Bora, parou! É a linha ruim de mim! Vai! Hahahaha! Fala-se! Fala-se! Fala! Fala-se! Fala-se! Faça-se! Fala-se! Faça oivo! Têm paire! Tem especulación! Obrigado.